E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa! Eu tô de boa, galera! Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque... Hoje eu tô aqui, mano, na oficina de um velho amigo meu, que no caso aqui é o Marcelo. E gente, o Marcelo está aqui numa operação aqui que... Beleza, Marcelo? Faz tempo aí, mano. Onde você tá, gatão? Marcelo tá fazendo uma operação aqui que não é o caso nosso, né, Marcelo? Não, não, é muito mais simples disso aqui. É outro caso, velho. Eu tô aqui hoje, galera, porque o negócio é o seguinte, o Marcelo tá me ajudando a tá reformando a moto que se envolveu num acidente com o Audi R8. Na verdade, tipo, não sei nem se dá pra falar que se envolveu num acidente, né, porque... Acabou que a moto não bateu no carro, nem no carro que bateu no R8. Eu sei que, mano, eu gostei muito do rapaz que caiu com a moto lá na hora, eu vi que ele é um cara trabalhador, um cara honesto. E eu resolvi dar essa força pra ele arrumando a moto, porque eu vi que a moto dele não tava, tipo, nas condições legais. E por isso, eu trouxe ela aqui no Marcelo e a gente tá fazendo um processo aqui de reforma nela e de pintura também, que tá sendo feito lá no Modena. Ô, Marcelo. Fala, gatão. Estragou muito a moto, na sua opinião? Cara, foi pouco. Bem pouquinho, foi filé. Coisa simples. Então, mano, até agora eu não sei, tá ligado? Tipo, você acha que o rapaz caiu pela freada ou alguém relou nele? Pode ter sido um susto, encostar nele, acho que ninguém encostou. Porque eu mostrei a moto já. Foi bem tranquilo. É, então. Eu mostrei a moto antes, não tem marca de batida, né, Marcelo? Não, não, batida não, ela caiu. Ela caiu, né? E foram coisas bem básicas de um tombo parado que estragou. É, então. Aí, gente, de boa mesmo, eu não tô aqui pra discutir fatos agora, né, sabe? Quero mostrar pra vocês como que tá indo o processo da moto. E vocês lembram aí que a pintura dela tava bem sofridinha. E agora, olha aqui, ó. Olha uma das tampas laterais aqui, ó. Que vai ser colocado nela, ó. Uma tampa nova, ó. Nossa, tá coisa linda essa tampinha, hein? Zero, zero, zero. E essa aqui é dela também? Vai ter a rabeta. Vamos dar uma olhada? Dá uma olhada na rabeta dela, ó, rapaziada, pra vocês verem, ó. Vai ficar tudo novinho. Nossa. Ah, essa aqui é a parte de trás. Olha aí, rapaziada. Mano, a moto vai voltar nova, hein, mano? Vai voltar nova, hein? O jogo de adesivo tá com Modena lá. A gente vai dar uma passadinha lá pra ver também. Vamos colocar o jogo de adesivo dela certinho. E a moto? Cadê a moto, Marcelo? A moto tá lá fora, lá. Vamos dar uma olhada na moto ali? Dá uma olhadinha lá, gente. É aquela que tá desmontada? Isso. Tá sem o tanque ali, os negócios, né? Isso. Ali, rapaziada. Olha a moto ali, ó. Olha ali o jeito que ela tá, mano. Vocês têm uma noção, tá ligado? Tipo, foi trocado aqui esse estribo, né? Foi trocado esse estribo. Foi trocado o retrovisor, o manete e as manoplas, tá? Foi trocado isso. E tá sendo feita a pintura pra ele aí, que acabou amassando o tanque no momento da queda. Não sei como que foi amassado o tanque. Eu sei que a moto tá um pouco desmontada aqui. Mas ela tá no processo de reforma. Fala aí se não vai ficar bonita, hein? Vai ficar zera. Porque você lembra dela lá em casa, né? Tinha amassado os negócios. É, mas nada demais, sabe? Eu acho que vai voltar mais filé do que tava. Isso é com certeza. Vai voltar mais bonita, mano. E fala pro seu, o rapaz merece, hein, rapaziada? O cara batalhador, o cara honesto. Ó, vocês veem aqui o escape, ó. O escape tá sendo pintado. Olha que bonito que tá ficando, mano. Esse aqui, ó, antiga luvinha, né? Esse aqui foi o que pegou nela. Esse aqui é o antigo estribo, né? Não dá pra saber se ralou no momento da queda, porque, ó, a parte que ralou aqui, ó, tá enferrujada, né? Então, se tem ferrugem, é porque não é recente. Senão, acho que não teria enferrujado. Tipo, não deu tempo de enferrujar. Não deu tempo, né, de enferrujar aquilo ali daquele jeito, né? Ah, cara, parece ser coisa antiga mesmo, tá? Então, ó, rapaziada, pra vocês verem, mano. O escape que tá ficando bonito, né? Olha o louco. Esse escape que não tá ficando show, hein, mano? Você mesmo que tá pintando esse escape? Não, o Moderna que deu um talento. O Moderna que deu um talento. É, é aquela tinta de alta temperatura, né? Tem que ser, escapamento não tem outro jeito, né? Não borbulha tudo, né, Marcelo? Não aguenta nada. Vai no mar... Fica aquele cheiro gostoso de tinta pra todo lado. Nossa, sai naquela fumaça. Verdade. Mas sai até com essa tinta, né? No começo, né? Sai. Eu lembro que uma vez eu pintei, acho que... Lembro de que moto que foi, mano. Acho que foi de uma faminha. Começou a subir um fumaceiro, né? Sobe, foi um fumaceiro. Verdade. Assusta. Você é louco. Tá aí, ó. A motoca tá aí, rapaziada. Tá aí a motoca. Agora eu vou fazer o seguinte. Vou passar ali no Moderna, que é onde tá sendo feita a pintura de todas as peças. Exceto aquelas ali que foram compradas já, nova daquele jeito? Isso. Nova da que tá na cor da moto já. Já veio naquela cor, né? Vou dar uma passadinha lá e vou mostrar pra vocês como que tá sendo feito o processo aí da pintura dela. Mano, essa moto vai ficar show, velho. Vai ficar show. Então, ó. Deixa o likeão aí que me ajuda muito, sério. E se inscreve aqui no canal também, com o sininho ativado. Sai vídeo aqui todo dia, um meio-dia, com outras seis horas da tarde. Então, não perde aí os vídeos que tá saindo no canal. Bora lá ver como que tá sendo pintado as coisas? Let's go. Let's go, bora. Let's go. Bora. Vamos lá ver como que tá sendo pintado. Marcelo. É nóis. Tamo junto. Obrigado, hein, mano. Tamo junto. Vou lá. Vamos ver. Vamos ver como que tá aí no processo. Vai ficar zero. Vai ficar zero. Vai ficar zero. Não tem nem como falar da moto. A moto vai ficar impecada. Pô, então, mano. Partiu ali no Moderna? Bora lá. Vem comigo. Ó o cara aí. E aí? E aí, tranquilão? Como que tá aí, né, a motoca aí? Quase pronta, hein? Mano, o Moderna, rapaziada, ele tá me ajudando aqui junto com o Marcelo lá pra gente arrumar a moto, né? Eu vim aqui pra nós ver, mano. Falta só pintar que tá chegando a descida e a tinta. Vamos dar uma olhada, não? Vamos. Vamos dar um bisu? Deixa eu trazer aqui pra fora que eu já pinto um para-choque aqui. Pode ser, ué. Tá escondido ali dentro ali, hein? Hã? Tá mocada aí, Moderna? Você viu? Sei ouvir. Tá atrás da cortina ali? O bicho é escondido. Oi, Moderna. Oi. Por que que tem esse aqui? Eu escondo pra ninguém ficar me vendo, né? Pra não entrar poeira na pintura, né? Né? Eita, pega. Eu sei que, mano, eu não vejo a hora dessa moto ficar pronta pra me entregá-la pro dono, sabe? O dono, ele tá precisando da moto, eu acredito. Ele disse pra mim que não tá com pressa, porque parece que ele tá estudando pra uma prova, uma prova de concurso, então ele tá bem tranquilo quanto a questão da moto. E ele também tá um pouco assustado por causa do tom. Pelo que ele me falou, ele caiu de moto duas vezes nos últimos seis meses, então ele tá bem assustado, ele tá bem assim, com medo de andar de moto, sabe? Então ele falou que não tem problema se demorar um pouco, mas tá sendo tudo muito rápido. A gente, tipo, tá tracando o pau aqui, mano, e tá saindo muito rápido. Vocês não tá entendendo. Eu sei que já já ela vai ficar pronta, vai ficar pronta, mano. Dá hora. Posso entrar? Eu vou invadir. Cuidado, hein? Fui. Oi, ó. Tem um para-chá que eu tava pintando, né? Tá brilhando esse aqui, hein? Vizinho. Caraca, mano. Vou só fazer um polimentinho e já ela. E essa aí? Essa é uma rabeta, já era paralela, a gente vai trocar. Essa aqui tá lá no Marcelo, né? Isso. Comprou uma nova, né? É, tem cola aqui por dentro. Olha aí, rapaziada, ó. Ó, pra vocês verem. É, já foi recuperada, né? Então a nova já tá no Marcelo. Ó, a pintura, ó, pra vocês verem a diferença, mano. Tá vendo a diferença da pintura daquela com essa? E uma casquinha só de verniz original, tá ligado? Na verdade, isso aqui já é paralela, né? Então, esse aqui é o paralama que já estava também, só que tá bom, a gente não precisou trocar. Vai pintar ele, tá do jeito já? E esse é o tanque que amassou. Ó o paralama, ó. Aí, rapaziada. Ó. Então, vem só a parte da pintura aqui agora. Aqui é o tanque que tava amassado. Tá quase lá, hein? Eu nem lembro qual lado que isso tava amassado, né? Mas é esse que esse lado aqui. É delícia, ó. Ficou perfeito, hein, mano? Então, agora é só vim com a tinta, o adesivo, em vernizar. Ó. Ficou top, hein, mano? Novo de novo. Tá zero, hein, mano? O que vocês acharam aí? Ó, a motoca tá a caminho. Não tem mais nenhuma peça dela aqui, né? Não, as outras estão no Marcelo. As outras estão lá, né? Vamos acertar na cor pra fazer a do tanque, né? Isso aí, acho que amanhã já tá pintando e... Esse é rápido demais. Cara, que a diferença da cor desse, dessa rabeta... Cada rabeta que tá lá, mano. Muita diferença, né? A cor dessa, velho. Olha esse aqui, Eduardo. Não sei se você chegou a ver lá, mas muita diferença, hein? Prata bem mais bonita. É, né? Que vai ser agora, vixi. Não, prata vivo, né? Que esse aqui, olha aqui. Tá cheirando a morte esse prata. Vai ficar outra morte. Olha isso. Parece prata fosco. É, então. Tá um prata fosco mesmo, não tá? Estranho, né? Tá um prata meio, sei lá, meio morto. Estranho. Aí. É, cola aqui, ó. Tá colado, né? Já era. Eu sei que, mano, a motoca vai ficar filé. Igual vocês viram lá, mano, tipo, não tem muita coisa pra fazer mais, porque a moto não estragou, tipo, ralou a luvinha, quebrou o retrovisor, quebrou a luzinha da seta, que já tá sendo trocada, é coisa de cinco reais um negocinho daquele da seta. Então, rápido demais, a motoca vai ficar pronta. É Honda, né, pai? É Honda, né? Achou rápido, acha tudo, né, mano? Acha tudo. Essas motos, né? Barato demais. Nossa, mas agora eu vou te falar, hein? Na hora que o bichinho ficar pronto, eu acho que o dono vai ficar feliz, hein? Demais. Ele vai ficar feliz. Eu tava antes, com certeza. Vai ficar bonita a moto dele. Fala aí, Eduardo. Cachorro. Você não ia ficar feliz também? É, lógico. A motoca vai voltar zerada, mano. E a sua? Hã? E a sua? Tá lá. Você quer reformar minha moto também, não? Eu não. Você tem dinheiro pra reformar, Modena? Dinheiro. Ah, então. Ah, youtuber aí. Trabalho com o Mike agora. Parece. Ele que tem que reformar minha moto, né, Modena? É isso aí. Você que tem que reformar minha Titã 98 lá, ó. Aquela lá tá precisando de uma reforma também. Tá, então. É tudo a sua. Não. Faz lá. Dá um presente pro cara, mano. Ih, mano. Eu bati aqui. Quase que caiu aqui, velho. Se cair é de ferro. Ó, galera. O negócio é o seguinte. Vamos voltar lá pra casa, então. O progresso da motinha tá a caminho. Tá indo legal. Logo, logo ela vai ficar pronta. A gente vai entregar ela pro dono. Com certeza ele vai gostar bastante. Infelizmente essa moto caiu, né, mano? No dia do acidente do Audi. E eu tô fazendo de tudo pra poder ajudar pra deixar a moto filé. Porque é um cara muito trabalhador. Então ele merece, com certeza, ele merece essa reforma aí na motinha dele. Na titanzeira, não é mesmo? Bom, vou fazer no seguinte. Vou encerrar esse vídeo por aqui. Mas logo, logo eu tô de volta. Fica ligado aqui no canal que tá saindo vídeo novo todo dia, o meio-dia, o outro seis horas da tarde. E também me segue lá no Instagram. Tô postando muita coisa por lá. E logo, logo vai ter um novo prêmio pra vocês. Além da fã que tá rolando. Falando nisso, Modena, tá participando lá da fã ou não? Opa, se eu não tô participando, eu vou participar. Vai participar? Porque pode ser sua de graça, hein, Modena. Nossa, eu vou participar. É, então. Bora? Até eu tô participando. Então participa lá também. Eu já tô. Tá participando? Já tô. Então, a sorte tá aí, né, mano? Bora, né? Alguém vai ganhar aquela moto. A moto, a moto, 12 mil reais, hein? É, a moto, 12 mil. Ah, é, 12 mil. 12 mil. Bom, vamos indo nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima. E é nóis. Valeu. Fui. 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 Fui.